No quadro Viver Bem de hoje nós vamos falar sobre o LPF, o Low Pressure Fitness, uma técnica aplicada por fisioterapeutas e que envolve exercícios de respiração e contração abdominal e que tem feito sucesso no mundo todo por apresentar muitos benefícios à saúde, além de bons resultados estéticos. Sobre o assunto, a entrevistada de hoje é a fisioterapeuta Luciele Gray Bintonial. Boa noite, Luciele. Obrigada pela presença. Boa noite, Carol. Obrigada a você pelo convite. Para começarmos, então, podemos falar que ao longo dos anos várias técnicas e exercícios estão sendo desenvolvidos e aplicados por fisioterapeutas. Uma delas, que está ganhando espaço e fazendo sucesso é o LPF. Para quem que está em casa entender melhor, o que é o LPF? O LPF é uma união de exercícios entre o RPG, que é uma técnica com base na fisioterapia, que são exercícios posturais, com a respiração da yoga. Então, foi aí uma união de técnicas, né? Então, por isso, uma técnica respiratória com pautas posturais. E aí, você como é praticante, né? Pode também relatar a sua experiência, que são posturas unidas com a técnica respiratória e a ativação muscular. E isso vai levar aos bons resultados que muitas pessoas estão encontrando nessa técnica, né? Tá certo. Quais são esses benefícios, então, quando a gente fala dos bons resultados, que a prática do LPF leva, né? Para quem que é indicado, por exemplo, o LPF? O LPF, ele é indicado a todas as pessoas que conseguem ter esse controle da respiração. Então, a gente não pode trabalhar com crianças porque não tem esse controle da respiração, porque existe um período de apneia. Então, é feito o controle inspiratório, expiratório, prende a respiração para uma ativação do músculo do diafragma e aí é feita uma ativação da musculatura de uma forma hipopressiva. Por isso do nome, né? Low Pressure Fitness, né? Porque ela é uma técnica hipopressiva, que vai diminuir a pressão interna do abdômen. Então, vai fazer essa aproximação da musculatura. Então, uma criança não vai conseguir fazer isso, né? Então, pessoas também com hipertensão não vão conseguir fazer por causa do aumento dessa pressão arterial no momento da apneia. Então, não é indicado fazer. Mas é para as pessoas que tenham esse controle, pode fazer. Pessoas com problemas respiratórios também é indicado fazer por conta da melhora dessa condição respiratória, né? Porque vai estar trabalhando muito esse controle da respiração. Então, a gente aumenta a capacidade pulmonar. Até pessoas que passaram pelo Covid, que se sentem cansadas com uma respiração curta, a gente consegue trabalhar um aumento dessa capacidade respiratória. Pessoas que sofrem com má postura, a gente consegue também trabalhar a postura. Ela é muito conhecida como uma prática estética, mas a gente também consegue outros resultados com outros objetivos também na técnica. Com relação às mulheres que tiveram bebês, que sofrem de diástase, que é aquele afastamento dos músculos, né? Da musculatura que na barriga auxilia na redução da diástase, a técnica do LPF? Exatamente. Como a gente trabalha fazendo, não é uma contração, apenas uma contração. Então, trabalha aproximando essa musculatura. Então, o movimento que faz é uma aproximação, o comando que a gente dá é levar o seu umbigo na direção do estômago. Então, quando a gente não pode acompanhar pelo abdômen, a gente acompanha aqui pelo pescoço, né? Como se fosse uma sucção do ar e segura por alguns segundos. Isso, como se você fosse fazer a inspiração sem puxar o ar, né? Então, tem que fazer um buraquinho aqui, levando o umbigo na direção do estômago. E isso não vai fazer apenas a contração, como a gente faz no exercício abdominal convencional. Então, isso vai fazer a aproximação da musculatura do reto abdominal. Que na diástase é isso que acontece. Esse distanciamento da musculatura. Quando, não apenas na gestação, é muito comum na gestação. Mas, no caso de obesidade, por qualquer circunstância que esse abdômen, ele se destenda, né? Então, existem até muitos exercícios que são contraindicados quando a pessoa tem essa diástase, né? Então, no LPF, a gente consegue fazer essa aproximação para diminuir essa diástase. E aí, um dos benefícios que a gente fala estético seria a diminuição da circunferência abdominal, né? As mulheres percebem aí uma diminuição na barriga, digamos assim, por conta da aproximação desses músculos. Isso, por conta dessa aproximação. E, assim, como ela é hipopressiva e vai trazendo tudo para cima, né? Essa partezinha baixa do abdômen que a gente não gosta, também ela tende a diminuir. Outra vantagem também é o fortalecimento de uma musculatura pouco falada, que é a do assoalho pélvico. Então, é o que sustenta, né? Todo o sistema reprodutor feminino durante a gestação ou durante toda a nossa vida aí. E que a gente fala pouco. Então, a gente vai trabalhando o tônus dessa musculatura, que é diferente de trabalhar a força. Então, no LPF, a gente trabalha o tônus para que mesmo em repouso, essa musculatura continue firme. Então, a gente trabalha no tratamento de incontinência urinária e na prevenção de uma incontinência urinária futura. Alívio de cólica menstrual também e ajuda no funcionamento do intestino também. Tá certo. Sobre quem pode praticar, se tem restrições, você já falou para a gente que não é indicado para crianças, para pessoas hipertensas, né? Tem algumas restrições. E qual que é a recomendação para a prática do LPF? Tem um período, um número de sessões? É uma prática que a pessoa pode fazer ao longo da vida, depois que aprende, que recebe a orientação adequada? É um exercício, né, Carol? Assim, como uma academia, como qualquer exercício, é uma prática que deve se levar para a vida. Eu, particularmente, eu trabalho com um protocolo mínimo de 12 sessões, porque a pessoa, quando começa uma atividade, ela quer ver um resultado. Então, não adianta fazer quatro, cinco sessões e abandonar e não vai ter, conseguir ver um resultado. Então, eu trabalho, no mínimo, com um protocolo de 12 sessões, uma vez por semana na clínica. E a pessoa vai praticar cinco minutos em casa, todos os dias. Ela vai aprender um pouco da técnica, né? Ela vai ter esse conhecimento. E num período de férias, ela vai levar o exercício junto com ela. Então, ela tem o domínio da técnica, ela pode também fazer em casa. Existem três níveis no LPF, né? Então, ela vai evoluindo. Nessas 12 sessões, ela aprende o nível 1, né? E algumas posturas do nível 2. E no decorrer da prática, ela vai evoluindo também. Tá certo. Então, sobre o LPF, a entrevistada de hoje foi a fisioterapeuta Luciele Greibin Tonial. Luciele, mais uma vez, muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. Obrigada a você. Obrigada a você.